Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com papelão, caneta, tesoura, pratos. O que será que eu vou fazer? Bom, eu vou seguir a ideia que a minha irmã me deu lá num dos comentários do último vídeo. E vou começar com vocês hoje uma guirlanda de Natal. Bom, pra que tudo isso aqui? Vou fazer o suporte, a base da nossa guirlanda, utilizando esses materiais. Então, peguei uma caixa de papelão que eu tinha aqui, pra gente poder utilizar aqui. Então, esse prato aqui é um prato de bolo, né? De como que eu vou usar ele? Eu vou usar ele pra marcar a parte do círculo, né? Da onde a gente vai fazer o corte depois. Então, eu marco, firmo ele no papelão, marco com a caneta, pra eu ter essa base onde fazer o recorte. Vou dar uma reforçada pra ter certeza que marquei tudo. Olha só, um círculo perfeito. E como a gente precisa de um espaço pra poder passar a nossa guirlanda em volta, ela tem que ter dois círculos, um maior e outro menor. Então, aqui eu tenho um pires de uma xícara. A gente tenta deixar ele o mais alinhado possível pra ficar o mesmo tamanho em todos os lados. E aqui a gente marca também, pra poder recortar. E agora, a gente tem dois círculos e essa auréola, que é esse aro, que a gente vai usar pra fazer a guirlanda. Pra ela ficar mais firme, um só não. Então, a gente vai recortar dois ou três desse aqui e vai colar um nos outros. Então, vou recortar aqui e já mostro pra vocês. Recortei, então, duas peças de papelão e colei uma na outra aqui, usando uma cola instantânea, até que bom, digamos, essas colas de artesanato mesmo. Como você pode ver, eles não ficam exatamente bem iguaizinhos, também não tem problema. É só pra eles, ele vai servir pra ser a nossa base pra nossa guirlanda. Bom, você pode me perguntar, nossa, mas tem que ter todo esse trabalho pra recortar a base? Não tem algo mais fácil? Tem. Nas lojas de artesanato, você vai encontrar uma base pra guirlanda pronta. Mas aqui, pra ser um material mais em conta, mais reciclável também, eu preferi utilizar o papelão. Outra ideia também, eu, por exemplo, eu tenho feito um outro tipo de artesanato, que é a pintura com diamantes. Eu até criei um canal só pra falar sobre ele aqui no YouTube também, vou deixar o link na descrição pra vocês. E a maioria das telas que a gente compra de pintura com diamantes, elas vêm enroladinhas nessa espuma aqui. Essa espuma também pode ser usada como a base. Então, você vai, dependendo do tamanho da tela que você compra, vai vir maior ou menor de comprimento essa espuma. Você pode enrolar ela e colar e usar ela como base. Eu fiz aqui uma também, nessa, com a espuminha. Então, dá até pra ver que essa aqui é um pouquinho mais fininha do que essa outra aqui. Então, eu enrolei ela e aqui eu colei com fita grepe. Então, aqui eu emendei as duas pontas com fita grepe. Ficou praticamente do mesmo tamanho dessa que eu fiz aqui agora de papelão. Então, indiferente. Essa aqui, sendo da espuminha, se você fizer a parte do crochê que a gente vai fazer daqui a pouquinho bem justinho, não precisa de enchimento. Ela já vai ficar redondinha do jeito que a gente quer aqui o volume pra guirlanda. Essa outra, como ela só tem a largura, mas não tem espessura, usando essa aqui, a gente vai fazer o crochê em volta. E pra dar o efeito arredondado ali, a gente vai colocar enchimento com a nossa fibra siliconada pra fazer com essa base aqui. Bom, e agora, então, a gente vai ir pros outros materiais pro crochê, exatamente. Bom, então, pra base de crochê, agora, o que a gente vai dar forma, realmente, a nossa guirlanda, a gente pode usar os mais variados materiais. Então, vou dar a ideia de alguns, né? Então, eles podem ser, essa base, ela pode ser feita numa cor só. Então, por exemplo, em algum tom de verde, ela pode ser feita no vermelho, no branco, no off-white. Você pode intercalar branco com vermelho, por exemplo, que é uma cor característica do Natal também. Pode fazer em mais de um tom de verde, colocar dois, três, quatro tons de verde em si pra fazer a base, fazer alternando as cores, não de uma cor só. E eu tenho aqui também uma linha que eu comprei. Então, essa aqui, ela é um barbante, né? Ela é, eu tirei a etiqueta do plástico, coloquei aqui dentro pra eu não esquecer qual linha que era. Então, essa aqui, ela é da Fial, é uma linha brilho, é um barbante número seis. E ela é dessa forma aqui. Então, ela é um vermelho com esse fitilho douradinho aqui, que dá um charme todo especial. Então, no meu caso específico, eu não vou usar minhas linhas amigurumi mesmo, vou usar essa aqui por conta do efeito que eu tenho. Eu tenho ali também um barroco, que é branco, com o fitilho prateado também. Mas, no meu caso, eu quero uma cor mais escura, não quero o branco, eu vou utilizar esta daqui. Então, os outros aqui, trouxe só pra dar uma ideia, né? Esses eu vou deixar aqui do ladinho, que eu não vou utilizar agora. Bom, e os outros materiais? Então, se eu fosse trabalhar com a linha amigurumi, eu ia usar a minha agulha 2,5. Como eu vou trabalhar com o barbante, então, eu vou pegar a minha agulha de 3 milímetros. Vou deixar aqui do meu ladinho as agulhas de tapeçaria. Como a gente vai trabalhar mais linear, então, não vou usar marcador de pontos. E já que eu tô com essa tesoura aqui que eu usei pra recortar, vou usar essa tesoura mesmo pra fazer o crochê. Bom, então, vamos começar com o crochê. Então, vou pegar a minha linha aqui, no caso, eu tô usando o barbante número 6, com esse tema natalino, que ele vem com esse fitilho douradinho. Fiz uma laçadinha inicial, e vou agora fazer algumas correntinhas, vou fazer um cordão de correntinhas. Quantas correntinhas? Não sei ainda, porque eu vou fazendo as correntinhas e vou, conforme ela vai crescendo, eu vou medir na minha base pra ver quantas serão suficientes. Então, eu fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Já deu um bom tamanho, vamos ver como que vai ficar. Vinte, se eu pegar a minha base aqui de papelão, deixa eu ver como que eu consigo filmar, que fique bom pra vocês verem aqui. Tentar alinhar com a câmera aqui. A gente vai tentando montar e fazer uma circunferência aqui, pra ela dar o volume, né, que ela vai ser um cilindro. Vai ter uma forma de cilindro, assim é a parte aqui do crochê, pra ficar num tamanho bacana. Nessa aqui, mais um, ou mais uma ou duas correntinhas já seria o suficiente, tá? Pensando que a gente vai colocar enchimento também, né? Vamos ver nesta aqui. Nesta aqui, então, lembra que eu falei que essa aqui, se a gente fizer bem justinha, não precisa colocar enchimento, né? Então, acho que já facilita um pouco. A menos que você queira ela maior, né? Também tem essa possibilidade. Olha, eu acho... Que vinte é o suficiente, porque a gente... Ela ficou um pouquinho maior aqui, tá? Cruzada, tá passando de um lado pro outro. Mas como pra voltar a gente vai pular a primeira correntinha, eu acho que vai dar bem certinho nessa aqui. E eu vou trabalhar com essa pra eu não colocar o enchimento. Uma coisa que eu não comentei. Eu tô fazendo essa aqui, então, que eu utilizei ali o prato de bolo, né? Ela ficou com um diâmetro externo aqui de 19 centímetros. Um diâmetro interno de 13 centímetros e meio, mais ou menos. Se você quer um pouco maior, você pode utilizar um prato de sopa, né? Um prato de jantar normal, com o prato de bolo sendo a parte interna, vamos dizer assim, dela fica maior, um tamanho maior. Também pode ser feito assim. Então, agora que eu já vi que eu fiz 20, então, nesse caso aqui, fiz 20 correntinhas. E pela minha medida aqui vai ser suficiente, vamos dar continuidade. Eu vou pular aqui a primeira corrente a partir da agulha. A partir da segunda, eu vou voltar até o final da minha... A partir da minha... A partir da segunda aqui, então, vou voltar até o final, até o início aqui do meu cordão de correntes, fazendo pontos baixos. Um ponto baixo pra cada um dos pontinhos da base. Eram 20 correntes, eu pulei uma, então, eu fiquei com 19 correntes. Eu vou ter 19 pontos baixos aqui. Aqui. Um outro detalhe importante ali nessa questão da escolha, principalmente da cor da linha, que a gente vai fazer essa base aqui da guirlanda. Ela vai depender muito do que você vai querer colocar de enfeites nessa guirlanda. Então, se for pra colocar, fazer um enfeite mais voltado pro boneco de neve, talvez fazer uma base branca ou só vermelha seja mais interessante. Aí, vou focar mais nos enfeites da árvore, as flores, folhas e frutos do azevinho ali, alguma coisa. Daí, jamais pra um verde ou uma combinação de verdes, né? A gente pode também fazer alguma coisa no azul, no azul claro ali, pensando na parte do gelo do polo norte, né? Então, a cor que a gente vai fazer essa parte, que depende muito do que você planeja fazer como decoração dessa guirlanda. Então, fiz aqui meus pontos baixos, vamos confirmar aqui se ele continua, se ele deu certo, ó. Ficou bem certinho, como eu comentei, a gente ia pular a primeira correntinha. Ficou bem certinho aqui o tamanho, ficou bem justinho, não ficou com nenhuma sobra. Pra depois, pra fazer a costura, vai facilitar bastante. Bom, e agora? Como que a gente continua? Então, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, que a gente vai fazer algo aberto, pra depois a gente poder fechar e costurar aqui. Que se a gente faz fechadinho, depois a gente não vai conseguir colocar essa parte de crochê na nossa base, que não é crochê. Então, primeira carreira concluída, nós temos 19 pontos baixos. A partir da segunda, então, nós vamos virar 100 correntes. Então, nós não vamos levantar correntes na hora de fazer a virada de carreira. E nessa carreira número 2, então, vocês podem perceber que o cordão de correntes eu não contei como carreira, eu tô contando como carreira, as carreiras onde eu tô fazendo pontos baixos. Então, essa segunda carreira, eu não vou trabalhar usando as duas alças do ponto. Eu vou usar apenas das duas alças que o ponto tem, eu vou usar apenas a alça da frente, a alça que está pro meu lado. E vou seguir fazendo 16 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Fiz 16 pontos baixos, tenho três aqui pra finalizar a carreira. Nesses últimos três, eu vou fazer pontos baixíssimos. Um, dois... E três pontos baixíssimos. Vou virar a carreira. Não vou subir correntes novamente. Agora, na carreira número três, eu vou trabalhar novamente, utilizando as duas carreiras, as duas alças do ponto. Então, não vou trabalhar só mais pela alça da frente. Vou trabalhar usando as duas alças. E vou trabalhar 16 pontos baixos, seguidos de três pontos baixíssimos. Na carreira número dois, que eu fiz ali, deixando a alcinha de trás sem trabalhar, ele dá esse detalhezinho aqui na nossa peça. Então, ele fica marcadinha a alcinha que a gente deixou. E agora, na terceira carreira, trabalhando pontos normais, pegando as duas alças normalmente, 16 pontos baixos. E vou finalizar a carreira... Com... Três pontos baixíssimos novamente. Só tem que cuidar pra não perder o fitilho aqui, dourado, que senão ele é capaz de arrebentar ali, se a gente deixar ele solto. Então, sempre cuidar que na hora do ponto, o fitilho esteja junto aqui com o fio. O décimo sexto ponto baixo. Nos últimos três pontos, pontos baixíssimos. Um... Dois... E três. Então, finalizei a carreira número três. Viro a peça novamente, e vou começar agora a carreira número quatro. A carreira número quatro, eu vou novamente trabalhar apenas pela alcinha da frente. Então, vou deixar a alcinha de trás pra dar aquele detalhe. De que forma que vai ser essa carreira número quatro? Dezesseis pontos baixos. E três pontos baixíssimos pra arrematar. E vou seguir trabalhando dessa forma até atingir o número de carreiras suficientes pra cobrir toda a nossa base da guirlanda. Quantas carreiras que vão ser? Não sei. Vai depender do tamanho da tua base e da linha que você tá utilizando. No meu caso aqui, que eu estou fazendo com uma linha, um barbante número seis. Com certeza, vai ir uma quantidade menor de carreiras do que se eu tivesse trabalhando com a linha Amigurumi, que é mais fininha. A mesma coisa acontece com a quantidade de correntes que eu fiz no cordão inicial ali. Eu fiz 20 correntes e voltei fazendo 19 pontos baixos, porque eu tô trabalhando com essa linha... Que é um barbante mais grosso. Se eu tivesse trabalhando com a linha Amigurumi, com certeza eu precisaria de um número maior de correntes pra abracar aqui, pra cobrir a minha base. A base da minha guirlanda. A quantidade de carreiras também vai depender. Então, a gente vai fazendo e vai sempre experimentando na guirlanda. Então, vai trabalhar uma boa parte, quando a gente achar que tem o suficiente, a gente vai testar. Então, assim, vai trabalhando carreira após carreira. Quando tiver um bom tamanho, você coloca pra ver se ele já chegou o suficiente pra dar a volta. Se não, continua fazendo mais um pouco. Eu vou fazer dessa forma aqui. Quando eu chegar no final, eu vou dizer mais ou menos quantas carreiras que eu utilizei. Esse é um passo a passo que eu não consigo dizer pra vocês bem certinho a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras que vocês vão ter que utilizar. Esse aqui vai depender muito do tamanho da base que você tá utilizando, do tamanho da guirlanda que você vai fazer. E também da linha que você vai utilizar pra fazer essa base de crochê. A sequência das carreiras, qual que vai ser? Vai ser carreiras de número ímpar. Você vai fazer pontos. 16 pontos baixos e 3 pontos baixíssimos no final. Pegando, normalmente, as duas alças do ponto. Carreiras de número par. Você vai fazer 16 pontos baixos e 3 pontos baixíssimos, mas pegando apenas a alcinha da frente do ponto da carreira que você está fazendo. Vai ser sempre dessa forma. Uma carreira pegando as duas alças. Uma carreira pegando apenas a alça da frente. A gente sempre vai alternando uma com a outra, pra dar o mesmo efeito que eu estou fazendo aqui. Não quero dar esse efeito diferente. Só trabalha carreiras de volta com pontos baixos. Deixando os três últimos pontos sempre de cada carreira, pra fazer com pontos baixíssimos. E dessa forma, a gente segue até fazer carreiras suficientes pra dar toda a volta na guirlanda. Eu vou fazer as minhas aqui. Assim que eu tiver quase do tamanho suficiente pra minha guirlanda, eu retorno com vocês. Voltei aqui, então. Eu já trabalhei por um total de 109 carreiras. Então, se eu pego a minha base aqui que eu tô utilizando e tento medir aqui pra ver como que está... Com essas 109 carreiras, tá praticamente fechando. Então, eu vou fazer mais uma e daí a gente já pode ir pra parte da costura. Então, essa aqui vai ser a linha de número par. Então, essa aqui é a carreira que eu trabalho pegando só pela alcinha da frente. Então, enquanto eu vou fazendo essa última carreira, então, eu vou relembrar com vocês ali. Quantidade exata de pontos, não tenho como dizer, porque vai depender da linha que você estiver utilizando e do tamanho da base que você fizer. Mas quais que são as características da forma como eu tô fazendo? Carreira sim, carreira não. Então, eu trabalho pegando apenas a alcinha da frente. E em todas as carreiras, os últimos três pontos não são pontos baixos, são pontos baixíssimos. Então, essa tá sendo a característica do trabalho. Quantidade de pontos que vai, quantidade de carreiras que vai, indiferente. Seguindo a sequência de carreira sim, carreira não, fazer os pontos pegando pela alcinha da frente apenas. E não esquecendo de sempre, nos três últimos pontos da carreira, fazer pontos baixíssimos ao invés de pontos baixos. E eu falei tanto, e aqui eu já errei. Esse aqui, então, é um dos três últimos. Esse aqui não é ponto baixo, é ponto baixíssimo. E o último pontinho aqui. Então, no meu caso, eu trabalhei por 110 carreiras. E é o suficiente pra eu conseguir fechar. Aqui, eu vou deixar um pedaço de fio que eu calcule que seja suficiente pra fazer toda a costura. Eu vou tentar não fazer nó com ele aqui nesse meio tempo. Porque o que eu vou precisar fazer de costura? Eu vou precisar emendar as duas partes aqui. E vou precisar costurar a parte central toda também. Então, eu vou precisar de um bom pedaço de fio aqui. Espero que chegue, e eu espero não fazer nó com esse fio. Agora, vamos lá. Então, aqui, no meu último ponto, eu vou soltar essa ponta da linha. Que a partir daqui, agora, a gente não vai mais fazer pontos de crochê. Agora, a gente vai trabalhar com a agulha de tapeçaria. Pronto. Bom, eu fiz, então, sempre a cada duas carreiras pegando pela alcinha da frente apenas, pra ficar essa marcação aqui das alcinhas de fora, de trás, que eu fui deixando. Confesso que depois que a peça foi crescendo, eu praticamente achei que o outro lado ficou mais bonito. Daí, agora, só que como a ideia era essa, então, eu vou deixar essa parte aqui pra fora. Talvez seja a impressão minha, mas dá uma sensação de que esse outro lado fica com mais detalhes ainda. Mas, como a ideia inicial era essa, não vou mudar ela agora. Então, vamos lá. Vou colocar essa linha, essa ponta do fio, na nossa agulha de tapeçaria. Você tenta achar uma agulha que seja maior o espaço aqui, o buraco da agulha, pra você passar o fio. Pra não dar tanto trabalho. Não esquece de passar todas, todo o fio. Não deixar nenhum pedacinho dele pra fora. Tô achando que essa agulha tá pequena. Vou acabar usando uma maior aqui, principalmente por causa do fio. Porque senão ele vai abrir aqui. Agora sim. Então, vamos lá. Então, eu vou iniciar costurando, emendando as duas partes aqui. E depois eu vou costurar o centro. Então, a gente cuida bastante aqui na costura pra deixar uma costura bem... O mais invisível possível, né? Então, a gente vai fazer pra cada ponto de um dos lados, um ponto do outro lado. Cuidando ao máximo aqui, pros pontos ficarem bem certinhos. E a gente não ter problemas dessa costura ficar muito aparente. Vamos tentar deixar ela o mais delicada possível. Tchau, 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 tchau. O último pontinho, nessa parte aqui, quando era ponto baixíssimo, ele fica bem escondido. Mas a gente tem que fazer a costura nele também. Pronto. Pronto. Então, a parte da emenda, a gente já fez. Então, já está começando a ficar vestida a nossa base. Então, assim, agora a gente vai fazer a costura central. A gente vai unir um ponto de um dos lados com um ponto do outro lado. Tomando bastante cuidado também pra deixar bem certinha a costura, pra ela ficar retinha. Tanto que eu vou desmanchar o ponto aqui e vou fazer de novo. Porque eu não estou deixando ele reto, eu costurei torcido aqui. Consegui! O que que eu tinha feito de errado aqui? Eu tô com a linha do lado esquerdo aqui da minha costura. E na hora de unir o nico, um ponto do lado direito do outro lado. Daí, nisso ele vai ficar enviasado, vai ficar torto. Então, sempre cuidar pra cada ponto ficar com o seu correspondente do outro lado, né? Pra não fazer isso que eu fiz agora. Agora, então, pegar o primeiro do lado esquerdo com o primeiro do lado esquerdo. Depois, o segundo. E assim, por diante, pra cada um dos pontos de um dos lados, nós vamos fazer um no ponto correspondente do outro lado. Uma costura normal. Só tem que tomar muito cuidado pra não torcer a linha aqui. Como a gente tem que passar por dentro. Então, sempre cuidar pra sempre passar por dentro. Não querer passar direto aqui, que vai torcer todo esse fio. Então, vai pra um lado, depois volta de novo. E assim, a gente vai seguir por toda a volta, até chegar aqui do outro lado. Só fazendo pontos e ajustando, né? Que essa costura, ela vai ficar na parte central. Então, antes de eu continuar com a costura, vou voltar aqui um pouquinho. Por que que eu fiz os três pontos baixíssimos sempre no final da carreira? Pra que a parte de dentro, ela já ficasse um pouco menor. Senão, ela ficaria com o mesmo tamanho da parte de fora aqui da guirlanda. E depois, na hora da costura, ficaria sobrando. Assim, ele vai ficar certinho na hora da costura. Que ele fica mais estreita essa parte do que a parte central. Então, eu vou continuar a minha costura aqui. Quando eu tiver com a costura pronta, eu retorno com vocês. Não terminei ainda de costurar. Costurei uma parte e voltei aqui com vocês. Por quê? Pelo seguinte. Já fiz uma boa parte da costura, como vocês podem ver aqui. Se eu estivesse trabalhando com essa base do papelão aqui, fazendo a costura... Eu teria que ir parando de tempos em tempos. De cada uma certa quantidade de pedaço que eu costurasse aqui. Umas quatro, cinco paradas. Pra colocar o enchimento entre a base e o nosso crochê. Aqui, nesse aqui, como eu estou usando aquele zuporzinho. Esse, daí eu não vou precisar... Essa espuminha aqui, eu não vou precisar fazer essa... Colocar o enchimento. Mas, se você estivesse trabalhando... Se eu estivesse trabalhando com o papelão, se você estiver trabalhando com o papelão... Daí, sim, costura alguns pontos para colocar um pouco de enchimento. Segue mais um pouco e vai fazendo essas paradas até terminar a costura. E agora, sim, vou continuar a minha costura aqui. E volto com vocês quando tiver na parte finalzinha aqui. Já estou aqui nos últimos pontinhos pra gente finalizar a costura. Então, a gente costurou todos ponto por ponto, carreira a carreira, de um lado e do outro. Se a gente estivesse trabalhando ali com o papelão... Um pouquinho antes disso, já seria uns três pontos antes, já seria a hora de fazer o ajuste final no enchimento, né? Colocar ele certinho, deixar bem recheadinho com a fibra. Porque depois de finalizada a costura, não tem mais como colocar enchimento na parte de dentro aqui da nossa guirlanda. Acabei cortando um pedaço do fio que ele estava ficando enrolando muito. Quase que não vai chegar aqui. Mas, dois, três pontinhos aqui, acho que eu ainda consigo fazer com esse fio. Acho que eu vou conseguir terminar com ele sem precisar fazer mais uma e menos. Vou refazer um pontinho aqui, pra dar uma reforçada no começo e no final aqui da costura. O nozinho inicial ali, a laçadinha inicial que a gente fez. E agora, aqui pra finalizar, então... Agora que a gente já fez todos os pontos... A gente vai fazer um nó com essas duas pontinhas aqui. Puxa bem firme pra fazer um bom arremate aqui dos fios. E agora, a gente vai puxar esse nozinho pra dentro da peça. Com quem? Com a nossa agulha de tapeçaria. Só que aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado que nos outros... Nos amigurumis em geral. Porque... No meu caso aqui, eu tô com a base... É... Com a espuminha, né? Com tipo isoporzinho. E não com a fibra siliconada. Então, isso é um detalhe pra gente tomar cuidado. Da hora de passar a agulha pra esconder essa ponta. Eu já corto. É... O tesouro foi boa pra cortar o papelão. O fio, ela não é legal, não. E agora, a gente passa a outra ponta. Essa a gente sai um pouquinho pro outro lado. Tenta entrar no mesmo pontinho. Sai com a agulha um pouquinho mais pro lado. E esconde, então, essa outra ponta do fio. Puxa bem pra esconder o nó que a gente fez aqui. Bem escondidinho. E cortamos também este excesso de fio. A gente dá uma revisada. Se fosse com a fibra, a gente daria mais uma ajustada no enchimento. Mas, aqui, então, a gente tem pronta a base da nossa guirlanda de Natal. Nas próximas aulas, a gente vai fazer os enfeites. Talvez, até mesmo, usar uma adaptação dessa estrelinha. Ou, ainda, fazer uma adaptação do nosso bonequinho de neve. Um papai noel, uma rena, uma daquelas bengalinhas, presentes, bolinhas, os azevinhos. Então, a gente vai fazer vários itens que a gente pode utilizar pra decoração dessa guirlanda. Então, a gente vai dar algumas opções de ideias pra decoração. Não exatamente que precisa usar todas as ideias que vão ser dadas na mesma guirlanda. Então, pode ser que com as ideias que eu trago aqui pra vocês, vocês possam fazer mais do que uma, né? Eu tava tentando, inclusive, não deu certo ainda, mas eu tô tentando fazer uma arvorezinha de Natal, né? Então, todos esses itenzinhos que a gente vai poder utilizar aqui pra decoração dessa guirlanda. Então, me contem aqui, o que que vocês acharam dessa ideia de fazer a base da guirlanda em crochê? Foi fácil? Achou difícil? Vai fazer pra sua casa? Vai fazer pra vender? Qual que é a sua ideia? Peço também, então, agora que a gente tá finalizando a videoaula de hoje, que você deixe seu like, compartilhe, seu comentário também. Se você chegou aqui agora, essa é a primeira videoaula que você assiste aqui no canal e ainda não é inscrito, eu peço também pra você se inscrever no canal e ativar o sininho. É bem rapidinho de fazer esses dois passos e ajuda bastante o meu canal a ser mais divulgado pelo YouTube e alcançar mais pessoas. Muito obrigada pela companhia de vocês até agora e até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.